Olá! Vamos seguir aqui com o vídeo? Olá a todos! Vamos seguir aqui com o vídeo? Esses são os batons já antigos e já está na hora de jogar fora. Nem todos estão acabados, como esse aqui. Não está acabado porque foi mal qualidade. Tem também o gloss. Então, vamos primeiro jogar esses batons tudo fora. Aqui eu estou organizando na mesa. Esse é um monte de maquiagem que eu tenho. Está tudo por aqui espalhado. Então, eu estou organizando aqui. Vamos jogar um pouco de coisa fora. Vamos ver o que é mais novo e o que é mais velho. Então, esses são os batons que vão todos embora. São esses. Vou jogar tudo no lixo agora. Ok? Então, esse vai ser jogado no lixo. Vamos jogar todos os batons no lixo. Gente, tem muito tempo que eu tenho esses batons. Todo dia eu falo, eu vou jogar fora, eu vou jogar fora, eu vou jogar fora. Mas hoje chegou a hora. Agora, vamos ver o restante das maquiagens. O que é que vai ser jogado fora. Ok? Vamos seguir. Ok, vamos ver o que é que eu vou jogar fora. Esse aqui eu vou guardar o espelho, né? Para mim, mas aqui eu já vou jogar fora. Vamos colocar aqui o que é que eu vou jogar fora. O espelho eu vou deixar para depois. Aqui também tem um espelhinho. Esse está novinho, mas faz tanto tempo que eu não uso, né? Então, eu quero desfazê-lo. Então, só vou tirar o espelho. Só vou tirar o espelho para que eu possa fazer mosaico. Esse aqui também já está todo quebrado, mas tem o espelho. Eu vou ver se eu tiro o espelho e o resto eu jogo fora, né? E esse aqui também já está todo o espelho. Esse também está novinho, mas já tem muito tempo que eu não uso. Esse aqui também acho que tem um espelho, né? Eu vou deixar para mim separar. Isso aqui também deve ser muito antigo. Tudo, tudo, tudo eu vou jogar fora. Esse aqui acho que é o espelho, né? Que eu guardei para o espelho. Mas vamos jogar tudo fora porque... Vou ficar com o espelho, gente. Depois eu vou lá fora tirar o espelho. Essa sombra também tem muito tempo que eu... Como é que fala? Muito tempo que eu comprei também. Já pode jogar fora. Eu penso que esse aqui também é só o espelho que tem, não? Eu acho que esse aqui nem espelho não tem, não. Para vocês verem. Porque se eu não jogar fora, gente... Como é que fala? Eu não consigo, né? Usar, comprar, colocar os novos, né? Então, já deixo aqui pertinho do lixo. Porque essas daqui também, ó. Tem poucas cores que eu não uso e já está bem velha, né? Então, isso também está na hora de ir para o lixo. As mascaras... Eu tenho... Muitas mascaras que já... Né? Eu vou... Ó. Aqui deve ter só um pouquinho. Mas muitas mascaras que eu... Vou ajuntando. Essa aqui acho que ainda está até nova. Esse é um lápis. Mascara. Então, você vai ajuntando, ajuntando, ajuntando. Coisa velha. E para quê, né? Coisa velha que a gente tem que fazer mesmo é jogar fora. Né? E aqui tem alguns... Alguns lápis que eu também não uso mais, né? Estão... Estão antigos, né? Estão muito velhos. Eu nem sei de quanto tempo. Né? Tem... Esse aqui ainda tem da marca Bijou. Está vendo? Bijou. Uma marca boa. E... Esse é do... Nick. Né? É um lápis grossão. É... Eu vou querer... Acho que é só essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha eu vou querer. E vamos lá? Aqui também deve ser... Alguma coisa. Tudo, 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 tudo. Vamos jogar fora. Porque... E é assim, né? Já vou jogar fora. Lá no lixo. Porque se eu ficar aqui, ainda eu pego. E agora vamos ver o que que está prestando daqui, né? Aqui também tem muita coisa que é para ser jogado fora. Deixa eu ver o que que tem aqui. Esse delineador também já posso jogar fora. Essas maquiagens... É... O que eu quero guardar vai ser o potinho. Vocês entendem? Será que eu vou usar isso aqui? Não, né? O que eu vou guardar vai ser o potinho, né? Que eu gosto de... Vai que tem a maquiagem que quebra. Eu vou lavar. Para mim colocar... Usar o potinho. Então, essas maquiagens... Faz muito tempo que eu estou querendo... Né? Fazer isso, né? Jogar fora. Os potinhos eu vou guardar. Vou lavar e vou guardar, né? Que vai que uma maquiagem quebra. A gente tem como... Negoçar. E vocês sabem, né? Maquiagem passou de um ano. Já tem que ser jogada fora. E eu vou falar sério para vocês. Essas maquiagens minhas tem mais de cinco anos. Tem mais de cinco anos. Olha lá se não for um seis, ó. Essa aqui também é do Biju. Essa aqui eu gostava muito de usar. Demora tanto de acabar, ó. Essa aqui eu gosto porque é branquinha, ó. Né? Ela está novinha, novinha, ó. Nem usei muito. Mas também tem tanto tempo, gente. Tanto tempo. Tanto tempo. Não dá nem para mim ver a data. Mas eu sei que é de muito tempo, né? É... Esse aqui também eu não sei por que que está aqui. Mas deve ser coisa também velha, né? Então, gente. Esse aqui acho que quebrou a caixinha. Coloquei aqui dentro. Lá só vou querer mesmo a caixinha. Aqui tem uma maquiagem aqui dentro. Será que por que que está aqui? Eu também não sei, gente. Por que está aqui? Mas vamos jogar fora. Esse aqui também vou jogar fora. Eu comprei. Não presta. Esse branche. Né? Também não presta. Aqui tem um delineador. Deixa eu ver. Oh! Está sequinho. Também vai. Gente, e... Já era para mim ter feito isso de muito tempo. Oh! Isso aqui tem uma tampinha. Mas eu fico esperando... Um momento certo, né? Para me jogar fora. Porque eu queria jogar fora fazendo muito. Isso aqui eu vou lavar. Né? Que vai que depois eu uso para alguma coisa. Vamos ver aqui o que que tem dentro dessa sombra. Essa sombra que tem de purpurina é. Essa aqui é bonitinha. Essa sombrinha, né? Para o carnaval. Nós vamos jogar tudo fora. É... Só vou querer os potinhos, né? Que vai que a maquiagem quebra. Essa aqui também deve ser muito bonita, né? Essa cor. Oh! Essa cor. Eu acho que eu gostava muito. Eu gosto da cor dourada. Mas vamos... Desfazer, né? Vamos jogar tudo fora. Porque eu tenho umas maquiagens novas. Esse aqui é um pó de alguma coisa. Eu também... Como é que se diz? Eu só vou querer mesmo um potinho, né? Vamos ver se dá para mim negociar aqui. Eu só vou querer um potinho. Para lavar. Né? Que vai que... Eu necessito, né? Essa aqui é uma maquiagem. Também gostava muito dela. Mas eu penso que eu não gostava muito não, viu? Porque... Ela está... Ó! Está novinha. E o que eu tenho que comprar é pó de cara. Eu compro pó de cara, mas nunca dá certo na minha cor. Eu não sei se vocês acontecem isso. Uma vez, faz tanto tempo que eu comprei um pó. Estava muito bom na minha cor. Mas aí eu não achei nunca mais... Aí, os potinhos eu lavo, né? Vai que eu preciso de colocar alguma coisa. Eu já tenho os potinhos. Então, eu penso que... Ó! Tem aqui ainda. Eu penso que não acabou não, ó. É maquiagem, né, gente? Mas tem que... Eu fico rolando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu penso que esse é novo. Esse eu estou usando. Eu falo o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou organizar. E nunca organizo, gente. Nunca organizo mesmo. Eu penso que aqui é o que eu estou usando, mas eu vou ver. Dá uma pausada aqui. Ó! Já vou aproveitar, né? Vou me jogar aqui no lixo, né? Ó! Vamos jogar aqui no lixo. Ok! Ok! Agora esse aqui ficou os finalzinhos, né? Ficou aqui bem pouquinho. Esse lápis aqui mesmo, ó. Ele está novinho, está vendo? Só que ele está tão velho que é melhor não usar, né? Vou também jogar fora. Esse aqui também é outro lápis, está vendo? Também vai ser jogado fora. Porque se não, se eu não fazer isso, eu fico usando coisa velha e, né? E como eu não... Esse aqui também é alguma coisa, né? Tudo jogar, vamos jogar fora. Esse aqui também, né? Eu já comprei uns novos, esse aqui é igual aquele. Esse aqui eu gosto muito porque é pra, né? Ó! Eu, quando eu ir pro carnaval no Brasil, eu vou comprar outro lápis desse, prateado. Gosto muito dele. Mas deixa quando estiver mais perto pra ir pro Brasil. Esse aqui é aquele bastão, né? Que você passa debaixo do olho. Tem duas cores. Tem esse brown e tem esse lê. Também, né? Já faz bastante tempo. Vamos também jogar fora. Aqui ainda tem mais um grosso. Né? É... Vamos jogar fora. Hoje eu tô fazendo esse vídeo, mas depois eu vou fazer um vídeo das... Né? Das coisas novas que eu comprei. Esse aqui também tá novinho. Dá pra vocês perceber que tá novinho, mas a qualidade também não é muito boa. Esse aqui é da Dior. Da Dior. Né? Dá pra vocês ver da Dior. Mas eu nunca usei, que ainda tem até aqui um papelzinho, ó. Deixa eu ver. Ó. Tem até aqui um papelzinho. Nunca usei. Ah, aqui tem um espelhinho. É. Esse aqui também pode ser... Pode ser jogado fora, né? Só vou tirar mesmo o espelhinho. Vou fazer um trabalho de mosaico. Esse aqui também vamos jogar fora. Gente! Agora tá acabando. É... Se tiver mais alguma pouca coisa pra jogar fora, é bem pouca coisa. Deixa eu ver. Achei aqui, ó. Esse também vai ser jogado fora. Esse aqui também eu penso que já tá bem... Bem antigo, já. Né? É... Jogando coisas fora, né, gente? Porque... Tanta coisa velha aí, é... E comprar menos, né? Não é só jogar fora, não. Mas é também comprar menos. Nem vou falar pra vocês comprar menos, que eu já comprei bastante de novo. Deixa eu ver se esse aqui tá prestando. Não. Esse aqui também já tá opo. Ok. Mais um... Vim pro brau. Esse pó também já tá na hora de ser jogado fora. É um pó um pouco brown. É... Marrom. Bronzeador. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ó. Aqui é o espelhinho, né? Que eu vou tirar. Então... Esse é tudo que eu vou jogar fora. É... Depois aí eu vou ver se tem mais alguma coisa pra jogar fora. Mas por enquanto é só. Eu agradeço vocês que chegaram até aqui. E... O que eu quero deixar aqui nesse vídeo... É... A maquiagem mais de dois anos já não é bom ser usado, né? Então, como aqui tem maquiagem mais de quatro, cinco anos. Eu nem sei quanto tempo. Agradeço vocês por ficaram até aqui. E até a próxima. Tchau.